Fala galera do Jiu Jitsu Pelo Mundo, categoria menos 62kg, Diogo Reis, Baby Shark e Khaled Al-Sherry na Presidente Cup, esse campeonato é como se fosse um campeonato de equipes no Brasil, então é a final da competição entre Bunny Eyes e Alain Jiu Jitsu Clube, os dois já puxaram aí para a guarda sentada, Diogo colocou as costas no chão, mas já subiu, como ele puxou primeiro aí recebeu os dois pontos, o Diogo está representando o Bunny Eyes e o Khaled representando o Alain Jiu Jitsu Clube, o Diogo dispensa comentários, super campeão aí de tudo e o Khaled é um garoto novo aí, um talento aqui dos Emirados também, ele ano passado ganhou o Grandelan no Rio de Janeiro, faixa marrom, fez 5 lutas aí, lutando só contra brasileiro, venceu o World Pro na faixa marrom também e depois do World Pro foi graduado faixa preta, tem uma guarda muito boa também, era uma luta, acho que dessa final aí a luta mais esperada, a luta que todo mundo queria ver, o Diogo com aquela base dele incrível, garoto muito forte, o Khaled ali com a 50 fechada, bem forte, mas o Diogo está numa postura boa, vencendo a luta 2x0, lutando no começo ainda, as lutas têm a duração de 6 minutos, o Khaled tentando movimentar ali, fazer uma transição na 50, mas o Diogo ali sentado ali com a base boa, o Khaled dominando o pé do Diogo, tentando um ataque ali, preparar um ataque, segurando a manga direita do Diogo, é o Khaled que está segurando e não o Diogo. O pé ali do Diogo está bem laçado, mas não na posição assim para atacar, pegar, o Diogo está bem tranquilo na posição, o Khaled vai tentando subir aí, tentando a subida para ganhar os dois pontos, empatar a luta, consegue ficar por cima, luta empatada 2x2, o Diogo já tentando devolver, a luta continua ali amarrada na 50 ainda, os dois, o Diogo abre agora a 50, tentando colocar o gancho por dentro para subir, não subiu ainda, não caracterizou os dois pontos, agora sim, conseguiu a pontuação, 4x2, o Khaled agora vai ter que brigar, a regra não é a regra da JP, então existe vantagem, o Diogo tentando sair ali colocando o ganchinho da perna esquerda por dentro da 50, o Khaled ali ainda brigando pelo pé, tentando rodar, mas não está justo ali, não caracteriza uma vantagem de sair da posição, o Diogo defendendo bem tranquilo, o Khaled brigando bastante ali, o Diogo continua com a vantagem, 4x2, o Khaled não desiste do pé, continua insistindo ali na chave de pé, agora largou a chave, perdeu a pressão, o Diogo já conseguiu tirar o pé, subiu de novo, os dois estão saindo para a área, o Khaled ali insiste na 50 fit, o árbitro é o Russo, árbitro muito experiente aí, com certeza quem já lutou aí, IBJJF, nas antigas, conhece o Russo, ele está ali abraçado de novo no pé no Diogo, o Diogo também não pode relaxar, porque o Rally vai muito bem na chave de pé, o Russo agora já parou, mandou voltar para o meio, o coach do Diogo é o Pablo Mantovani, da Atos, que é o Head Coach do Banias, em Abu Dhabi, o Diogo, claro, todo mundo sabe Melky Galvão, mas essa competição, os atletas são contratados, para disputar essa competição, e o Banias contratou o Diogo e o Luiz Paulo, o Luiz Paulo que não lutou nessa fase final, mas lutou na classificatória, venceu facilidade a luta dele, aí o Luiz recomeça, o Khaled está tentando um espinho ali em cima da perna dele, mas o Diogo, base impressionante dele, nem se mexe, muito tranquilo, os dois estão brigando ali, não estão cansados, agora o Diogo ali tentando a Americana no pé, ganhou uma vantagem, agora mesmo se o Khaled raspar, o Diogo está com uma vantagem na frente, mostrando aí uma guarda muito boa também, garoto novo na faixa preta, da nova geração aqui dos Emirados, ele e o Zayed, o Diogo insistindo ali na passagem, o Khaled de novo tentando entrar para a Fifty, o Luizão ficou na frente aí agora, mas a briga continua, o Khaled vai tentar subir, estilo ali Braguinha, Diogo consegue rodar, defender a posição, os dois saem da área, foi nada, na verdade o Russo deu uma vantagem ali para o Khaled, falta só 13 segundos para acabar a luta, retirou a vantagem, continua 4x2 e uma vantagem para o Diogo, o coach do Baniás, os dois finalistas da competição, Baniás e Alain, o coach do Baniás, o Pablo Montovani e o coach do Alain Club, o Yuri Alves, o Yuri Alves para quem não conhece é o professor do Roosevelt Souza, da faixa branca, faixa preta, agora aqueles 10 segundos finais o Baby Shark dá uma acelerada, o Khaled dá um último suspiro ali, tentou uma puxada para a guarda com o Armin Locke, mas não deu muito certo, estava fora da área de competição já, 2 segundos faltando, Baby Shark vence 4x2, ajuda na pontuação para o Baniás, provavelmente os dois aí já, eu acredito que eles já tenham treinado antes também, porque o Baby Shark morou aqui nos Emirados em 2021 o ano inteiro, competia pelo Awarda, era contratado o Awarda, mas pô, uma grande luta, pra mim o Khaled está de parabéns também, próxima luta em sequência, Sodré vai lutar, fez um lutão, em breve vou postar aí, e o Diogo, não tem o que falar né, um fenômeno, foi lá, fez o trabalho dele, garantiu a vitória para o Baniás, ajudou muito na pontuação, o Baniás acabou sendo o campeão geral do evento, vou fazer um vídeo aí mais pra frente explicando sobre essa competição, que é uma competição muito importante aqui, muito legal também, pô, o clima muito bom, com o brasileiro de equipes, mas com uma regra um pouco diferente, mas muita torcida de clube, e foi muito legal, essa foi a luta aí, uma luta bem esperada, uma luta boa, é Diogo Reis e Khaled Al-Sherry, dos Emirados, então é isso aí galera, vamos para a próxima luta, osse! Tchau! Tchau!